. 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 Opa, que maravilha. As câmeras te adoram. É ruim pra caralho. Porra, que o seu irmão. Que porra me deu é ruim pra caralho. Vai ficar bonito, hein, André. Não vai dar pra ver porra alguma nessa câmera. Não, não. Não tô vendo nada, amor. Não caiu, 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 caiu. A gente tá passando várias vezes. Um copo é um prato que come frio. Essa merda aí que tá rasbando ele, é a mesma agilidade que ele raspou o pelo, velho. Ele fez absoluto. Cadê o Vini? Você é louco, velho? Cadê o Vini? Responde a pergunta. Acabou de passar na merda da memória.